Hoje estou na fábrica das peças da Lonei Tunis, camiseta, com os personagens e uma mega promoção. E vejam as peças que você encontra por aqui, tanto no masculino como também no feminino infantil. E essa promoção vai até o final do ano. São milhares de peças nessa promoção. As camisetas no adulto, R$ 20,00. Uma condição especial para você que vai comprar no atacado e comentar que o Terry do Brás aqui te mostrou essa super promoção. E não é só a camiseta, são milhares de peças que você encontrará por aqui a preço muito especial. Não esquece de falar que foi o Terry que mostrou para você.